emissoras do rádio. Começa agora, psicoevangelizando, uma aliança da boa nova de Jesus com os conceitos da psicologia. Apresentação, Deusa Sabu e Guiomar Santana. Olá, ótima manhã pra você que está ligado na programação da rede Boa Nova de Rádio, estamos começando mais uma semana. Eu quero aqui trazer já pro nosso salve desta manhã, ela, Deusa Sabu, hoje mais um psicoevangelizando na área. Bom dia, Deusa, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, boa semana. Olá, Guiomar, olá você que tá aí. E aí, vamos começar mais uma semana, eu tô muito contente, é muito bom, olha, depois deste programa, eu comecei a ver a segunda-feira com outro olhar. E aí eu começo com você, começo com esse espaço que você me oferece aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua quarentena. Dá licença, tô chegando, Jesus, eu e a Guiomar. Vamos lá, olha, estamos aí e hoje nós temos um um tema bem bacana, mas antes de conversar sobre o tema, eu quero lembrar pra você do nosso combinado. Qual que é nosso combinado? Se você tiver pergunta sobre luto, sobre morte, sobre perdas, manda pra gente. Se você está no período de luto, vivendo alguma das fases do luto, está angustiada, tem alguma questão relacionada a esse assunto, manda pra gente, estamos aqui, vamos responder todas as suas questões, tá bom? Se não der tempo, num programa, a gente responde no outro. Eu quero mandar um beijo enorme pra Edna Vandalete, lá em Campos do Jordão. Querida, Edna disse que sempre manda uns recadinhos, mas a Guiomar nunca lê. A Guiomar, ela é do mal, tem? A Guiomar, ela é fugitiva do umbral, Edna. Vamos tomar cuidado com a Guiomar, entendeu? Olha só, Edna, brincadeiras à parte, a Guiomar é do umbral mesmo, tá? Isso a gente não vai discutir, mas acontece que às vezes não dá tempo, menina, é muita gente que manda, entendeu? É por isso, só por isso, mas a gente vai tentando dar conta aí do recado, ok? Mandar um beijo pra Elbinha, lá em Paranapanema. Beijo, Elbinha, fica com Deus, você é maravilhosa, obrigada pelas florzinhas. Elbinha me manda umas flores lindas. Um beijo grande pra Elisete, que tá lá em Nova York, que acabou de perder seu marido pela covid-dezenove e está num luto aí bem difícil. Elisete, estamos juntas, vamos conversar, vamos nos acolher, vamos evoluir, vamos entender quais são os recados da vida de Deus, o que nós estamos aprendendo com todo esse luto, não é? Muito bom, muito bom, eu quero que vocês participem, tá bom? Olha só, o tema de hoje, tchan, 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 evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Só pra lembrar, porque às vezes você tá aí meio com a cabeça bagunçada, só pra lembrar, capítulo é o numerão, tá bom? Então, João 10, versículo é o numerinho, é aquele que depois de uma certa idade, você tem com o óculos, certo? Então, capítulo 10, versículo 27 do evangelho de João, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí eu pergunto pra você, você tem ouvido a voz de Jesus? É, nós somos todos ovelhinhas de Jesus. Você tem ouvido a voz de Jesus? E aí eu pergunto pra você, se você tem ouvido Jesus, ó, falando com você, a onde que você tá ouvindo Jesus? Em que lugar? Através de quem? E como que você ouve Jesus? Conta pra mim. Tão aqui, ó, vamos conversar, que eu quero contar pra vocês que hoje mesmo eu já ouvi Jesus, eu quero ver se você tá ouvindo, entendeu? Eu tô percebendo que a Guilmar tá dando umas risadinhas, eu tô achando que ela já teve com Jesus hoje e não me contou, entendeu? Então, vamos conversar, porque quando a gente fala de ouvir a voz de Jesus, você que é meio mística, não é? Você já tá pensando, meu Deus, então eu vou ouvir Jesus entrando no meu quarto, é, não, 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 não. Pode ser, né? Pode ser que ele resolva fazer algo desse tipo, mas quando a gente fala de ouvir a voz de Jesus, não é necessariamente Jesus aqui falando no seu ouvido, entendeu? É Jesus falando entre aspas, de outras maneiras. Conta pra nós, eu quero saber, cê tá acordando? Aí abre o olho, presta atenção, hoje nós vamos falar do capítulo dez do versículo vinte e sete de João, quando Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero saber se você tem ouvido Jesus. Conta pra nós, Guilmar, conta pra nós como é que esse povo participa. Conto, conto sim, Deusa, você que está aí acompanhando o programa Psicoevangelizando, é muito fácil mandar sua mensagem. A Edna, Edna, já peço aqui desculpas a você e a todas que de repente a gente não consegue ler todas as mensagens, mas é isso, sou do umbral, mas se mandar mensagem aqui agora pra mim, eu respondo, tá Edna? Eu trago pra Deus. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 0 operadora onze nove nove meia quatro três três oito dois sete. Nove nove meia quatro três três oito dois sete. Você pode participar também pelo Facebook, estamos ao vivo pelo facebook.com barra rede Boa Nova de Rádio, mande aqui a sua mensagem, o seu carinho, tá bom? Pra que nós possamos seguir falando com a Deusa. Eu aproveito, Deusa, já agradeço aqui o apoio da Eliette Ribeiro, que nos transmitiu aí este link do Zoom, está aí atenta, desde as seis e meia da matina, né Mili? Obrigada pelo apoio. Agradecer ao Marcos Maravilha Magrini, ao Boris Maciel, é isso aí. E a Margarete Papinelli, que está lá administrando o WhatsApp e atendendo sua ligação sempre com muito carinho. Estamos aqui pra falar se você tem ouvido a voz de Jesus, de que forma ele está falando com você? Queremos a sua participação, né Deusa? Eu quero só trazer aqui já algumas participações do Face, olha, Sandra Regina, bom dia Guilmar, prazer em rever vocês, eu obrigada Sandra, gratidão pelo seu carinho. Também a Pathy Nascimento conosco, a Lu Santana, bom dia, podem entrar na minha casa, é isso aí Lu, beijo pra você. Sandra Regina diz, minha casa e meu coração estão sempre abertos pra receber vocês, obrigada Sandra. Denise Ostalácio, Ostalácio, Faria, bom dia Guilmar e Deus, abraços carinhosos de Pinho, Pinho I, Pinho I, Minas Gerais, Pinho I, olha que lugar gostoso, bacana. Simone Dias de Suzano conosco, está desejando aqui um dia de paz e esperança, obrigada Simone, gratidão pelo seu carinho, pela sua participação. Também a Maria Tereza, Maria Tereza que diz assim pra gente, vamos lá ver, Maria Tereza, bom dia Deus, a sua maravilhosa gratidão. Pathy Nascimento, ela fala o seguinte, meu luto dura dois anos, minha Maria Eduarda com apenas três meses e agora meu pai com Alzheimer, ela pede socorro a Pathy Nascimento, Deusa. Oi Pathy, obrigada pela sua participação, é o luto Pathy, do ponto de vista teórico, deve durar um ano, mas é só teórico, tá bom? Porque o luto é seu, então você vai ter o seu tempo dentro de uma dinâmica sua pra elaborar seu luto, tá bom? Então não tem um tempo certo, tá? Sobre a Maria Eduarda, é importante você lembrar que ninguém morre, não é? Ninguém morre. A Maria Eduarda veio e ficou o tempo que ela combinou. Então ela tinha um propósito, ela tinha uma tarefa e ela veio, ficou o tempo que ela combinou e voltou pro plano espiritual. Ela é um espírito imortal que ficou o tempo combinado igual eu, você e todo mundo. então, e sobre o seu pai, né? É, o fato dele estar com Alzheimer, o espírito não entra em Alzheimer, tá bom? Então ele está com Alzheimer, mas ele sente. Então é muito importante, eu entendo que você está vivendo o luto do seu pai como ele era, né? De certa forma você se sente até traída, né? Tipo, cadê meu pai? Pra onde que ele foi, entre aspas, não é? Então eu entendo você, mas é muito importante que você lembre que independente dele intelectualmente estar atento, ele sente. Então se você na interação com ele colocar o seu amor, a sua compreensão, exercitar sua paciência, é, tudo vai dar certo, tá bom? Eu fico vibrando, torcendo pra que você, é, entenda, compreenda e se comprometa em elaborar o seu luto de uma forma sadia, tá bom? Se você quiser adquirir meu livro, indo além do luto, é só acessar www.estantevirtual.com.br e eles entregam na sua casa, tá bom? Um beijo grande no seu coração. E olha só, o nosso tema de hoje, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É Jesus no evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27. E aí, você tem ouvido a voz de Jesus? Que dia? Que horas? Através de quem? E como é que você ouve a voz de Jesus? Eu vou dar alguns exemplos pra você sobre a voz de Jesus chamando a gente, não é? Olha só, nessa pandemia que nós estamos sendo, é, cerceados da nossa liberdade, a gente tem que ficar em casa, porque a gente precisa colaborar, é um ato de caridade, é um ato de humanismo, não é? Ficar em casa pra evitar que o contágio, que o vírus se propague, é uma caridade. Então, se você entende esse, essa, essa sugestão dos médicos, da área da saúde, das autoridades sanitárias, se você entende e obedece, você não estaria ouvindo a voz de Jesus? Porque Jesus nos ensinou o amor, ele personificou o amor. Então, cada vez que nós fazemos aquilo que tá na lei, a gente tá ouvindo o chamado de Jesus. Presta atenção, então, Jesus tá te chamando. Todo dia, o tempo todo, através de vários sinais. Você tá conseguindo ler esses sinais? Aliás, ler não é a palavra mais adequada hoje, já que a gente tá falando de ouvir. Então, você tá ouvindo esses sinais. E aí, Guilmar, conta pra gente, tem gente na linha? Tem sim, Deusa. Mandando mensagens pra nós, através do nosso WhatsApp, que é o zero operadora onze, nove, nove e meia, quatro, três, três, oito, dois, sete. A Raquel, ela é de Santo André, São Paulo, ela diz assim, bom dia, como esse programa nos faz bem? Gratidão. Nós é que agradecemos seu apoio, sua vibração, Raquel. Ela diz assim, Deusa, aqui em casa, eu não posso desabafar. Eu pergunto a vocês. Por que tem dias em que eu estou leve? parece que não está acontecendo nada? E outros dias, uma tristeza e desânimo. Beijos a Raquel de Santo André, Deusa. Oi, Raquel, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Raquel, deixa eu explicar uma coisa pra você. Bem-vinda, viu? É assim mesmo. Todos nós oscilamos, tá bom, Raquel? Ninguém fica iso o tempo todo, tá bom? Todos nós oscilamos, tem hora que a gente tá mais inseguro, tem hora que a gente tá mais medroso, tem hora que a gente tá mais fragilizado, tem hora que a gente se sente mais fortalecido. é assim, pra mim, pra você e pra todo mundo, tá bom? Então, entenda isso. Ninguém acorda, uhul, e fica o dia inteiro, uhul, não, não, não. E também ninguém acorda, down, e fica o dia inteiro, down, não, não, não. A gente oscila, tá bom? Porque nós estamos na dimensão humana, como nós produzimos ondas eletromagnéticas, através dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, nós vamos assimilar outras ondas que estão em ressonância conosco. E isso nos faz produzir impulsos químicos, tá? Aminas cerebrais, que vão ser jogadas em todo o nosso sistema nervoso central. Então, tem hora que você vai processar as coisas de uma maneira mais leve, e tem outra hora que você vai tá mais pesadinha, tá bom? E olha, nós precisamos lembrar que nós somos espíritos, então nós estamos em sintonia vibratória, não é? Ora, nós estamos com uma sintonia mais leve, com uma vibração mais leve, e ora estamos com uma vibração mais pesada. E olha só, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo algo inusitado, vamos combinar, não é? Estamos vivendo um grande luto coletivo da nossa vida como ela era antes. Então, nós estamos num processo de luto, nós estamos num processo de luto também, de vários outros lutinhos, entendeu? O luto maior de estarmos cerceados na nossa liberdade e vários outros lutos menores. O luto é de estar sem trabalho pra algumas pessoas, o luto de estar perdendo entes queridos, o luto antecipado, né? Porque tem muita gente que tá com tanto medo de morrer, que tá desenvolvendo, que tá com tanto medo de pegar o vírus, que tá desenvolvendo alguns, tá entrando em surtos, entende? Então, é hipernormal que você, tá bom? E eu sugiro pra você, que nesses momentos de oscilação, você busque ouvir uma música, uma música que traga mensagens boas, de ânimo, de sabedoria, de equilíbrio, que você faça uma meditação, tem meditações bem curtinhas, né? Porque quando a gente fala de meditar, a pessoa já pensa que vai ter que ficar lá um monte de tempo. Não necessariamente, tá bom? Eu aprendi uma de dez minutos, que é uma delícia, rapidinho, você se conecta, você fica bem, tá bom? E você pode também fazer uma prece, tá? Esse tipo de meditação guiada é uma prece, é um jeito de orar, não é? E aí você se restabelece e bola pra frente, tá bom? É isso aí, espero ter te ajudado. E você, que tá aí em casa, tá pegando o bonde andando, quer saber, quer se localizar? Então, nós estamos falando de uma passagem do evangelho de João, quando Jesus diz assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, é João 10, 27. E aí, você tem ouvido a voz de Jesus? E olha só, quando a gente fala de ouvir a voz de Jesus, não é pra você ficar pensando que Jesus vai descer no meio da avenida que você mora, tá bom? E começar a gritar seu nome, menos, tá? Ouvir a voz de Jesus é ouvir sinais, ouvi-lo através dos estímulos que se nos chegam. Olha só, eu dou palestras, pelo menos eu dava, né? Porque agora não tá dando pra ser assim, né? Só online, mas eu dava palestras pelo Brasil inteiro. E aí, as pessoas me acham na internet, pegam meu contato, e aí fazem contato comigo. Em vários lugares que eu fui, sempre tem alguém que tem algum tipo de deficiência, não é? E aí, eu lembro de um centro que eu fui, aqui mesmo em São Paulo, no estado de São Paulo, que tinha um moço que ele tinha problemas mentais. E aí, geralmente, quando tem alguém que tem problema mental, ninguém dá bola pra pessoa. Ninguém presta atenção, ninguém dá atenção, porque a pessoa, grosseiramente falando, não bate bem, né? E aí, você não dá atenção. E aí, eu pergunto pra você, será que não é Jesus chamando você? Será que a pessoa que tem problema mental, você esquece que ela é um espírito imortal, que está naquele corpo com problema, mas que ela não é problema mental, entende? Ela é um espírito, ela sente. Então, independente dela ter problema mental, será que Jesus, entre aspas, não está chamando você pra você dar atenção, pra você respeitar? E aí, por que que eu estou te contando isso? Porque nesse centro que eu fui, tinha esse moço, e aí ninguém dava bola pra ele. E aí, eu fui, ele veio me cumprimentar. E aí, ele disse assim, posso pegar um cartão seu? Eu falei, pode. Aí, ele pegou meu cartão. Vocês acreditam que um belo dia, o moço me mandou um oi no WhatsApp? Mandou. E aí, eu olhei pra carinha e falei, nossa, é aquele moço lá, daquele centro. Aí, ele perguntou, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Num primeiro momento, eu preciso confessar pra vocês aqui, só pra vocês que eu estou contando, tá? Não conta muito, não vai espalhar não, tá? Num primeiro momento, eu pensei assim, ai, Jesus, e agora, hein? Vou dar a bola pro menino e o menino não vai sair da minha cola. Pensei isso. Pensei. E aí, depois, veio um segundo pensamento. E aí, eu acho que nessa hora era Jesus. Graças a Deus, eu ouvi, meu Deus, graças a Deus. Eu ouvi um segundo pensamento dizendo assim, olha, Deusa, ali tem um espírito imortal. Deusa, aquele moço, ninguém dá a bola pra ele. Deusa, pode ser que você vai fazer a diferença na vida desse moço. Acorda pra vida, menina. Você sai pelo Brasil todo, ensinando um monte de coisinha boa. Acorda pra vida, criatura. Aí, eu, ave, Maria. Acredita que aí eu resolvi, entre aspas, dar bola pro menino. E agora, a gente é amigo. De vez em quando, ele não fica todo dia me mandando mensagem. Quando eu percebi que ele iria abusar, eu expliquei pra ele, eu falei pra ele, olha, eu vou dar atenção pra você sempre que eu puder, mas eu quero explicar pra você que eu trabalho muito, que eu chego em casa muito tarde e que, às vezes, eu não vou poder. Tudo bem? Tudo bem. E ele obedeceu. Com toda a loucura, entre aspas, dele, ele obedeceu e ele tem sido um amiguinho. Não é legal isso? E no dia das mães, ele me mandou parabéns, é o dia das mães. Olha isso. Será que ele é doido mesmo? Ou doida sou eu? Entendeu? E aí? Conta pra gente. Você tá ouvindo Jesus? Em que lugar? Através de quem? E como é que você ouve? Aí, você faz o quê? Limpa bem o ouvido pra ouvir melhor e pra fazer melhor? Conta pra nós. Tô esperando. E aí, Guilmar? Eu vou trazer aqui mais participações, Deusa, pelo Facebook, a Helena Silva, dizendo bom dia, Guilmar e Deusa. Olha, nós aqui, outra vez, Helena de Lins, conosco, dizendo assim, eu, Jesus, na minha consciência tranquila. Beijo pra você, Helena Silva. Também conosco aqui pelo facebook.com.br, Rede Valnova de Rádio, a Solange Rodrigues. A Solange Rodrigues, ela diz assim, olha, deixa eu trazer aqui a mensagem dela, espera ainda, espera ainda, bom dia, queridas, estão lindas com a cor do sol, olha só, estamos tom-se-tom, né, Deusa? Ela diz, adorei o seu batom e pergunto, minha mãezinha partiu há três anos, ontem fiz preces pra ela e coloquei uma flor em casa, ofereci a live do Roberto Carlos pra ela, ela amava o Roberto. Será que ela ouviu? Já recebi uma psicografia dela há um ano atrás, beijos no coração, amo vocês, minhas companheiras. É a Solange, lá de Aracatu, a Deusa. Oi, Solange. Obrigada pelo carinho, obrigada por você observar a nossa roupa, o nosso batom, que tudo isso faz parte, mulher é danada, né? A Guilmar, ela gosta de me imitar, sabe? Então, a gente não combina, mas às vezes a gente tá igual e aí eu fico pensando, né, gente, eu achava que só a Guilmar era do umbral, entendeu? E aí, como eu percebo que eu faço coisas parecidas com ela, eu tô achando que eu também sou de lá. Ai, Jesus. Olha só, querida, sobre a sua mãe, a minha também, a minha desencarnou em 2017 e a minha também, adorava Roberto Carlos. Sabe o que que eu fiz ontem? Fiquei assistindo Roberto Carlos, fiz a mesma coisa que você. Falei, mãe, vamos ouvir Roberto Carlos, mãe, eu te amo, obrigada por tudo. Deixa eu te contar, a nossa mãe ouve, recebe todas as vibrações, tá bom? Nós estamos conectadas, pode acreditar e você pode também pedir pra sua mãe, pra ela vir no seu sonho e falar pra você, te dar um sinal, entende? Pede lá, depois conta pra gente, tá bom? Não esquece de falar assim, mãe, não quero incomodar você, mas na hora que der, vem aqui, me dá um sinal, por favor, tá? Beleza. Você que tá aí, que tá pegando o bonde andando, nós estamos falando sobre o capítulo 10, o versículo 27 do evangelho de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem ouvido Jesus? Que dia que você tá ouvindo, hein? Em que lugar? E como é que você ouve? Você não tá esperando Jesus tocar sua campainha aí, né? Não, não, não. Ele vai tocar de outro jeito. Você tá ligado em Jesus? Escuta. Aquela pessoa, essa aí que você tá pensando, que mexe com a sua paciência e que tem hora que você quer pegar ela e não seria Jesus te chamando pra você ser mais paciente? pra você desenvolver tolerância? Pra você ficar melhorzinha e acompanhar o ritmo do mundo de regeneração? Sim, porque a gente tá indo pro mundo de regeneração. E no mundo de regeneração não vai ter espaço pra gente rodando a baiana, cê entendeu? Então, ouve Jesus. Presta atenção, tá bom? É, nós estamos falando de João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Conta pra gente. Conta aí. E aí, Guilmar? Tem bastante participação aqui, Deusa, pelo nosso WhatsApp. Maravilha. A Neycy Roberta no Face tá dizendo que ama e segundo as beiras por poder ter a sua companhia. Beijo pra você, Neycy. Olha, quem mandou carinho pra nós? Olha, bom dia, meninas. Há quase 20 anos estou com a Rádio Boa Nova e com o Clube Amigos da Boa Nova. Sempre com vocês. Minha companhia diária que agora, mais do que nunca, gratidão por tudo, amo muito vocês. Tenham um ótimo dia. É a Neyva Santos de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Eu aproveito essa mensagem da Neyva pra agradecer a você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda neste momento em que a rádio está sendo um canal muito importante, pra que nós possamos disseminar aí o consolo, a orientação, fazermos uma boa companhia. Obrigada, Neyva, e obrigada a você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Deixamos aqui registrado que você não precisa sair de casa pra poder fazer a sua colaboração. Nós temos canais digitais importantes que você pode aí entrar em contato pra fazer a sua colaboração. O nosso WhatsApp, eu vou pedir aí pro nosso querido, já colocou, só pedi, já chegou aqui. É o 972-610-272. Este é o WhatsApp do Clube, você tá vendo aí pelo Face. Você pode ligar também no 0800-12-1838. E você que está nos acompanhando pelo Face, de repente não é sócio, entre no link peau.colabore.org e saiba de que forma pode colaborar conosco. Eu vou passar mais uma mensagem aqui pra Deus, a quem mandou mensagem aqui pra nós. A Maria da Glória de Barra do Chossa, na Bahia, dizendo, Bom dia, lindas, Guilmar, você não veio sozinha do umbral, somos companheiras. Ela coloca aqui, Jesus, olha lá, Deusa, Jesus falou com a Maria da Glória, lá de Barra do Chossa, quando ela despertou pra mais um dia, com muita alegria, paz em dias melhores. Eu vou trazer mais duas mensagens, Deusa, pra que também falando a respeito deste tema. Essa mensagem da Maria da Glória, daí tem a Jayce, eu falo com Jesus, quando acordo, abro a janela do meu quarto e vejo o sol. Aí eu penso, este dia é todo meu, esta, a Jayce, e daí também eu quero passar pra você a mensagem da Laidiana do Tucuruvi, sabe quando eu escuto Jesus? Quando respiro fundo pra entender o outro, quando tenho que ser dura para o idoso não sair de casa com birra. Aí eu estou escutando Jesus. Vou desligar um pouquinho meu mic aqui, deixar Deusa falando, que os cachorrinhos estão querendo também falar de que forma eles estão ouvindo Jesus. Fala você, Deusa. Então, eu agradeço que vocês estão aí me ouvindo pra aprendermos a ouvir Jesus. Eu fico bem feliz e eu quero que vocês compartilhem conosco essas histórias, porque é muito importante a gente estar atento, não é? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ouvir a voz de Jesus é a gente estar online, sabe? É a gente estar atento, porque ele chama a gente, em alguns momentos, assim, inacreditáveis. E a gente precisa estar atento. Se a gente não estiver atento, a gente vai, como o pessoal fala aqui, comer bola, entendeu? Então, olha só. Nós estamos vivendo um momento bem dramático, né? Fala sério. Que difícil. Mais de 50 dias dentro de casa, totalmente cerceado. E aí você liga a TV e vê os seus irmãos lá no Ceará, lá em Manaus. Aquele caos que está acontecendo. Não seria Jesus chamando você? Você não consegue ouvir nenhum chamado? De como você poderia ajudar? Pode ser que você pense assim, ai, gente, mas o que eu vou fazer? Eu não sou da saúde, eu não sou... Mas você pode ajudar, descubra uma maneira. Se for com uma prece, já está maravilhoso. Mas tem outras maneiras de ajudar. Será que quando você entra lá no Facebook e vê aqueles pedidos, por exemplo, do Amigos do Bem, aquelas pessoas lá no sertão que não vão... Não tem comida, gente. Então, se não tem comida, imagina se vai ter máscara, se vai ter álcool gel, se vai... Entendeu? Então, você pode ajudar. Não seria Jesus te chamando? Esse dinheiro aí que você está economizando, ó, eu estou falando de mim, viu? Não fica pensando aqui, a fugitiva do umbral não é só a Guilmar. Entendeu? Eu acho que somos todos nós. E olha só, acho que o mentosão viu a gente fugindo. E aí falou para o outro, disfarça, deixa elas irem, porque elas precisam melhorar. Então, olha só, eu, todo mês, eu comprava roupa nova, gente. Parei. Três meses sem comprar nenhuma peça de roupa e estou sobrevivendo. Olha que delícia. E aí eu fiquei pensando, será esse dinheiro que eu estou economizando de não comprar roupa, sapato, eu vou poder ajudar um monte de gente? Olha, olha só, a gente aprende que não é para contar, mas eu estou contando, porque eu quero que vocês também façam. Vamos combinar, não conta para ninguém. mas é assim. Não é legal? Aí a gente vai melhorando. Porque as pessoas falam assim, ah, mas como é que eu vou ajudar, gente? É muito perigoso, eu não vou... não, você não precisa ir lá. E olha só, Guilmar acabou de falar aí, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, está precisando, viu? A Casas André Luiz, está precisando urgente, é? Vocês vão receber em breve um vídeo meu, um vídeo nosso, aqui do pessoal da TV e da rádio, pedindo ajuda, porque a coisa está preta. Então, será que não é Jesus chamando você para você participar dessa grande família? Pensa aí, conta para a gente, vai, eu já contei várias coisas de mim, você não vai ficar escondidinha, né? Então, conta para nós. Mas a Guilmar está muito quieta e está disfarçando, falando que tem cachorro latim. Entendeu? Agora eles pararam. Os cachorros latim, não seria Jesus te chamando, Guilmar? Para você abrir o jogo e contar para nós aí alguma coisa? Com certeza, com certeza. Quando nós estamos aqui, eu já até contei este fato, mas vou contar de novo, Deusa, só para pincelar e voltar aqui para os ouvintes. Jesus falando com a gente, quando o helicóptero começa a sobrevoar muito aqui a minha região, eu já contei isso para vocês, está lembrada, né? Eu moro aqui do ladinho de um cemitério. Mas conta de novo, porque pode ser que tem um monte de gente que não estava ouvindo. Tá bom. Então, olha, meu exemplo de ouvir Jesus. O helicóptero aqui sobrevoando muito o nosso pedaço, porque nós moramos próximo a um dos cemitérios, a um dos maiores cemitérios aqui da região de São Paulo e até da América Latina. E o que isto estava nos causando? É uma aflição muito grande, porque nós sabíamos que estavam filmando mais enterros, e isso para passar na TV. Até que a minha irmã virou para mim e falou assim, Gui, não é momento da gente, neste, quando ouvirmos o helicóptero, a gente fazer uma prece para quem está enterrando seus mortos? Olha só, o helicóptero falando com a gente, através, Jesus falando com a gente através do helicóptero, a minha irmã me dando esse toque, então, sempre quando a gente escuta o helicóptero agora aqui em casa, é momento de orar, fazer prece por aqueles que estão enterrando seus mortos. Então, este foi o meu ouvir Jesus neste momento de pandemia. Adeus, fazemos isso sempre agora. Que bacana, né? E você, não vai contar para a gente? A gente já está quase terminando o programa. É, 39, tem mais participações aqui, Deusa, posso trazer? Muita para a gente aí. Olha, a Sônia de Emelindo Mataraz, ela diz assim, bom dia, sou casada há 26 anos, vivo com um marido alcoólico, já com problemas graves de gordura no fígado e não aceita conselho. Sinto vontade de desistir e recomeçar minha vida, mas sinto pena e me preocupo com o caminho que ele possa seguir e que desequilibre o desequilibre ainda mais. o que fazer? O que fazer é o que a Sônia pergunta. Deusa. Sônia, querida, muito obrigada por você compartilhar conosco aí o seu drama, não é? Eu acho importante a gente entender, né, Sônia, que Jesus nos chama, mas Jesus respeita também a nossa limitação. Jesus nos ama. Jesus é o verbo, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. então Jesus personificou o amor. Ele nos chama, mas ele nos ama e ele nos entende, entende? Então, eu acho que você deve buscar todas as maneiras que você conseguir para ajudá-lo, mas tem um ponto onde termina a sua parte e começa a parte dele, tá bom? Então, você não vai conseguir viver a parte dele. Você vai fazer a sua parte, mas você deve fazer no seu limite. Então, faça, você não é Madre Teresa de Calcutá, tá? Você não é Chico Xavier, você é a Sônia. Então, veja até onde você consegue, veja até onde você está no seu limite. Faça o que você consegue, tente não se violentar, se ame e ame o seu marido, mas tente descobrir se for o seu limite, se você não aguentar, você rever como que você poderia ajudar sem necessariamente você passar tudo que você está passando, né? Eu acredito que você tem condições de perceber até onde você consegue ir. E eu espero que Jesus, o mestre, inspire você. Espero que Maria de Nazaré, também nossa mãezinha, esteja envolvendo você no manto azul dela para que você saiba os melhores caminhos. E você que está aí, conta para a gente, você ouve Jesus? Que dia? Que horas? Através de quem? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus disse isso. Está lá em João 10, 27. E nós estamos falando sobre isso, sobre a voz de Jesus, que ela chega através de situações, através de experiências, através de algumas pessoas, através de contingência. E aí, você tem ouvido? Está conseguindo entender a voz de Jesus? Está conseguindo dar de si nessa dinâmica? Conta aí, porque já está acabando o programa, né, Guilmar? Já. Faltam dois minutinhos aqui. Eu quero agradecer a participação da Nancy Roberta pelo nosso Facebook, o Júlio Natal Farias. Obrigada, Júlio Natal, por estar aqui conosco, o pai de Júlio Sena. Também a Mária Gonçalves conosco. A Luz Santana diz que ouve a voz de Jesus quando acorda, vê o sol, vê as flores. Maravilha. Quem mandou carinho para nós também foi a Fátima de Suzano. Deus está falando para mim. Ela está dizendo aqui acompanhando a gente, bom dia. Deus, amigos da rádio, abraços a todos. É o Pedro e a Vani da Vila Matilde mandando carinho aqui. Deus, nós estamos aqui com várias participações, mas você tem um minutinho para encerrar aí o produto. Muito bem. Então, foi muito bom mais uma vez a gente ficar juntinho, a gente conversar, a gente refletir sobre essa mensagem maravilhosa, o Evangelho de Jesus. É a mensagem. O Evangelho de Jesus é o roteiro para a nossa evolução. Se nós ficarmos atentos, cada página, cada frase, cada palavra do Evangelho é um chamado de Jesus. Você que não assistiu o programa vai poder vê-lo, assisti-lo em outro momento, mas hoje nós refletimos sobre a fala de Jesus. Lá no capítulo 10, no versículo 27 do Evangelho de João, quando Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí eu perguntei para você durante o programa todo e dei os meus testemunhos sobre ouvir a voz de Jesus, que não é exatamente Jesus falando, verbalizando, mas Jesus se apresentando através de algum acontecimento, de alguma contingência, através de alguém chamando você. E aí? Você tem ouvido? Você tem conseguido dar conta? Você tem se esforçado para dar conta? É isso aí. Por favor, fica atenta, limpa bem os ouvidinhos da alma, presta atenção, Jesus está te chamando através de uma mensagem do WhatsApp, através do Facebook, através de qualquer sinal, presta atenção, fiquem com Deus, fiquem com Jesus, limpa bem o ouvido para ouvir Jesus dentro do seu coração, fica atento, semana que vem nós nos encontraremos de novo. E eu peço que Deus abençoe você, sua vida, todos os seus projetos. Muito obrigada. Isso aí, Deus, um beijo no seu coração, até a próxima segunda. Agradeço a todas as participações que chegaram, estão aqui no nosso coração, mesmo sem ter nos livro, tá? Gratidão a vocês e até a próxima segunda com mais um Psico Evangelizando. Você ouviu Psico Evangelizando.